O pente é um pente ornice O Pente é um pente O K9 tá cantando Atenção solteira Moleque tá carente Atenção danada Olha a sequência do Pente O Pente ornice O Pente ornice O PENT é um PENT, é um PENT, é um PENT Shaheen Sem essa de beijinho, sem essa de abraço O PENT é um PENT, o PENT é um PENT Pá, pá, pá toda novinha presente O PENT é um PENT, o PENT é um PENT Fala que tá com 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 O peixe é o peixe.